Olha só como são as coisas, como funciona a ironia do destino. Sabe o Jailton, aquele cara que vocês apelidaram de abraçadinho, amarradinho, agarradinho e rotularam de lutador mais chato do MMA? Pois é, ele foi o responsável pela única interrupção precoce entre as 10 primeiras lutas do UFC 302. Até a entrada do Kevin Holland foi o único que botou um tempero num dos cards mais chatos, maçantes do ano. Aí eu pergunto, como alguém com 9 lutas no UFC, 8 vitórias, 5 finalizações, 2 nocautes, uma única decisão a favor e 1 nocaute contra, tudo isso nos dois primeiros assaltos, 8 interrupções em 9 lutas, ganha fama de amarrão, o John Fitt peso pesado. Na boa mesmo, faz algum sentido, não é birrinha boba? Se você é daqueles que tá sempre criticando tudo e todos e gosta de despejar frustração em figuras públicas, não tem jeito, é caso perdido. Mas se há o mínimo de racionalidade aí, peço que reconsidere o ponto de vista, porque, de novo, não faz sentido. Pensa bem, é um feito comum botar pra baixo e embrulhar pra presente um campeão europeu de luta greco-romana 15 quilos mais pesado que nunca tinha sido finalizado no MMA? Em janeiro de 2022, Romanov estava invicto em 16 lutas, já era uma das promessas mais quentes do peso pesado. Nesse mesmo janeiro de 2022, Malhadinho sequer tinha estreado no UFC. Tinha duas lutas de peso pesado, uma em Lauro de Freitas e outra em Feira de Santana, na Bahia, e sequer tinha decidido em qual categoria atuaria. Jailton tirou o King Kong moldavo pra pangaré total, botou pra baixo, montou, pegou as costas e finalizou em dois minutos. Velocidade, explosão, pressão, todas as categorias raras pra categoria. Gente, o Pézão, que é o 13º do ranking, foi finalizado pelo Romanov no primeiro assalto. O Malhadinho vai fazer isso com o Tom Aspinall, John Jones, Miocic, Pavlovich e o Blade numa eventual revanche? Não sei, talvez não. Mas aí eu tô citando só cinco nomes, e dois deles, Jones e Miocic, devem se aposentar ainda em 2024. Sobrariam três pontos de interrogação. E o resto? Vocês têm confiança que os outros, tipo o Karateka Volkov, com dois quilômetros de perna, o Cyril Gani, né, que odeia treinar queda e companhia, param o ímpeto do baiano? Não, né? Então como, entendendo esse cenário, se olha pro Malhadinho, de apenas 32 anos, e não se diz que existe ali um p*** de um potencial? Pra mim, não faz sentido. Até porque na única derrota do cara, ele aplicou nove quedas no melhor wrestler da categoria. E mais, o cenário é dos mais favoráveis possíveis pra alguém tão jovem. Peso pesado é a categoria mais rasa do MMA. Com frequência alta e bons resultados, em seis meses dá pra se recuperar de qualquer tipo de derrota. Sendo que Jones vs. Miotic já tá alinhado pra novembro no Madison Square Garden. E Aspinal contra Blades 2 foi confirmado pro final de julho na Inglaterra. Cyril Gani, número 2 do ranking e prato principal do Fight Night em Paris no final de setembro, precisa de um par. Já falei aqui, os russos Volkov e Pavlovich, que lutam na Arábia Saudita por um motivo, dificilmente vão conseguir o visto francês, dada a situação geopolítica na Europa. Ou seja, Malhadinho tem tudo pra embarcar pro velho continente em setembro na condição de favorito. Porque não importa que o Gani seja um puta de um striker e esteja lutando em casa. Pelo que vimos até hoje, ele não tem qualquer condição de parar esse buffet de quedas. Então, de novo, qual é o motivo pra tanta terra arrasada, tanta crítica? Pra vocês verem como o Massacre Online, até mais vindo do exterior, entra na cabeça, quando o árbitro interrompeu a luta, Malhadinho desabou no chão e começou a chorar. Lembrou bastante até a cena do José Aldo emocionado, carregado nos braços pelo Dedé Pederneiros depois de nocautear o Jeremy Stephens. É emblemático como ser humano e emocionalmente frágil. Até os super-homens, caras destacados, milionários e mundialmente famosos. Aldo era simplesmente o maior campeão da história do peso pena, detinha todos os recordes àquela altura. Bastaram algumas rodadas ruins com o McGregor e o Max Holloway que pronto, parece que a dúvida se estabeleceu, como se tivessem apagado tudo de bom que ele fez. Malhadinho perdeu uma de 17, sendo que ele nocauteou finalizou 15 dessas 17. E a gente viu como a emoção brotou de todos os poros. Ali foi um misto de alívio, frustração, angústia, superação. Esses caras são competitivos demais, é impossível que tanto feedback negativo diário entre por um ouvido e saia pelo outro. Voltando pra atuação, vou dar nota 9.5 e não 10, porque Malhadinho podia ter boletado o cartão de embarque pra Paris ali mesmo e não o fez. Dentro do octógono, ele tava tão tomado pela emoção que o desafio a Ghani, o principal, virou notinha de rodapé. Na real, ele nem citou o nome do cara, só disse que queria conhecer Paris por intermédio do tradutor. Não dá, né? Você foi o único a finalizar no card preliminar, te dão o microfone e te botam na frente do Donald Trump, uma das pessoas mais famosas do planeta. Algo tem que sair. Decora uma frase em inglês qualquer que envolva Trump, Ghani e França e dispara. Qualquer coisa, tipo, Ei, Trump, voto em você se quando for eleito me dá uma carona no Air Force One pra eu amassar um francês em setembro. Ainda que ele não tenha cidadania e as eleições sejam depois do evento em Paris, só pra fazer uma onda. Enfim, nem sempre dá pra ter tudo. O principal é vencer. E ele foi lá e teve uma atuação de gala. Agora é torcer pra ficar com a vaga em Paris e vamos ver se daqui pra frente, principalmente no Brasil, o apoio ao cara é reestabelecido. E é muito importante que seja, porque, de novo, ele é o nosso melhor peso pesado desde que Júnior Cigano meteu o pé na porta em 2009. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a luta do Malhadinho, uma luta rápida e decisiva, dominante, contra o Alexander Romanov. O que você achou? Viu o copo meio cheio como eu? Ou não? Meio vazio, ainda não gosto, o cara é chato. Esquece tudo que eu falei e você pensa diferente. Clica no... Comenta aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que é muito importante pra gente aqui no YouTube. E não perde as outras resenhas desse UFC 302. Eu falei sobre Poria versus Mahashev e Borrachinha versus Sean Strickland. Os links vão aparecer aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.